A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespetiva, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, está guardada nesses arquivos. A reforma do shopping popular foi concluída. Em pouco tempo, a população da Baixada Cuiabana poderá conferir o visual da nova estrutura comercial. Para marcar a conquista, a Assembleia Legislativa homenageou os comerciantes responsáveis pelo empreendimento. No bairro Porto, desde 1995, o shopping popular é um ponto de comércio conhecido em Cuiabá. O camelódromo, ou paraguaizinho, como foi apelidado, estará de cara nova no próximo dia 21. O visual agora resgata os casarões antigos da capital. O interior também mudou para trazer mais conforto a usuários e lojistas. A conquista foi tema de sessão solene na Assembleia Legislativa. Conseguiram construir uma estrutura grandiosa, que vem orgulhar a todos nós, matogrossenses, a população cuiabana, a Varziagrandense. Então, a Assembleia Legislativa fez, está fazendo aqui, a homenagem a esses trabalhadores e trabalhadoras. No encontro, o presidente da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, lembrou a história de luta dos comerciantes. Se o único lugar de Cuiabá que sobrou para nós foi aquele, o que nós íamos fazer daquele local, o melhor local para se trabalhar, para gerar emprego e ser uma referência. Nós fizemos, de todo aquele trauma, uma virada de paz na nossa vida. E que hoje o Shopping Popular é uma fonte de geração de emprego, gera mais de 3 mil empregos, está aí uma referência agora na questão do exemplo de vida, na questão da construção do novo Shopping Popular. Ele também destacou que na nova sede chegará a 100% o número de lojistas em dia com requisitos legais. Hoje é um exemplo, porque nós temos um contrato de concessão com a Prefeitura, temos um contrato, um TAC com o Ministério Público, e que nos dá toda a tranquilidade que possamos abrir as nossas empresas, poder comprar com toda a tranquilidade, porque já está dentro do contrato da concessão. Foram mais de 100 homenageados a receber das mãos do deputado Sebastião Rezende a moção de aplausos. Entre eles estava Otília Martins. Ela comemorou a nova estrutura depois de ter enfrentado várias dificuldades. A nossa história é uma história de guerra, de gente que luta, que não abaixa a cabeça nem diante das enchentes que nós tivemos lá, 3, né? E diante de tantas perseguições, e assim, só uma pessoa que é muito guerreira, muito valente, que temos à nossa frente, que primeiramente é Deus, né? Segundo o Misael, que luta muito, é um pai de todos nós, que nós estamos hoje com aquele prédio, daquela imensidão. Também participaram da sessão um representante da Câmara Municipal e o deputado Wilson Santos, que também foi homenageado. A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespílica... A orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto